Normalmente seu rosto é oleoso, mas quando chega o frio sua pele fica ressecada? Então eu quero te dar umas dicas de como manter a pele hidratada e luminosa o ano todo. Meu nome é Patrícia Nacaudo, eu sou dermatologista aqui na Clínica Ligia Kogos e quero convidar você para sentar na cadeira do meu consultório e tirar todas as suas dúvidas. Você já se perguntou por que sua pele fica tão ressecada durante o inverno? Mesmo para você que tem uma pele mais oleosa, mista, ao longo de todo ano, nessa época do inverno ela pode estar mais seca, a sensação de que a pele está mais desidratada, com mais ruguinhas. Por que acontece isso? A produção de sebo pode até estar normal, quer dizer, você está produzindo normalmente a oleosidade da sua pele, só que a umidade do ar está diminuída, então é comum você sentir a pele repuxar mais, às vezes até visualizar como se estivesse com a pele craquelada, mais enrugada. Não é que ela envelheceu em um mês, em algumas semanas, pelo inverno. Na verdade, você acaba visualizando as escamas da pele, superficiais, que dão esse aspecto esbranquiçado, mais marcado. Outra dúvida muito comum é em relação ao sabonete. Se a pele realmente ressecou demais, está mais irritada, às vezes somente o fato de você trocar de um sabonete em barra para um sabonete líquido muitas vezes já vai ajudar. As minhas pacientes costumam sair do consultório com uma listinha de cuidados diários básicos. Primeira coisa, não proíbe o banho quente. Eu mesma adoro banho quente, eu acho que o banho quente acaba sendo uma sauna, um momento de relaxamento. Muitas vezes a pessoa tem uma sensação de que com óleo de banho ou hidratante de banho, simplesmente a pele já fica hidratada. Então não tem necessidade de sair do banho e ainda passar um outro hidratante. Agora, se a pele está realmente muito craquelada, muito esbranquiçada, começando a fazer alguma irritação, uma dermatite ou até mesmo fissuras, aí entram produtos específicos. Uma pele mais hidratada, ela normalmente passa um aspecto de pele mais saudável, mais jovem, luminosa, radiante. E atualmente a hidratação não necessariamente precisa ser associada com aquela pele melecada, besuntada. Você pode usar, por exemplo, o pantenol depois de um peeling, do uso de um ácido, se a pele estiver um pouco mais ressecada, mesmo lábios rachados. Ele vai ajudar tanto na hidratação como na recuperação dessa pele. Foi um prazer ter atendido você aqui no meu consultório, na clínica Dani Jacobos. Até a próxima consulta de beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho